A Comissão de Recrutamento do FFDTL se anuncia na Rencadetes Fong e Semana Wem. E a sexta semana, o Ministro de Defesa Filho Mendo Paixão de Jesus anuncia para o público que ataca o recrutamento da Rencadetes Fong e Semana Wem. O Ministro de Defesa Filho Mendo Paixão de Jesus anuncia para a Rencadetes Fong e Semana Wem. Aproveito a oportunidade de ir à Torratoba Pública. Cato Governo, liou-se a reunião do Conselho de Ministros na Berralau dia 4 de maio de 2022 e a Palácio do Governo. Aprova-te a proposta de recrutamento Fong e a 2022. Na Wem apresenta o efetivo 600 pessoas. 600 pessoas. 240 pessoas. 240 pessoas. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6.